Após licenciar-me em Finanças e Contabilidade pelo ISCTE, surgiu a oportunidade de conjugar a área da Licenciatura com uma área que sempre admirei e que sinto que tem algumas fragilidades, pelo menos em Portugal, e por isso integrei o Mestrado de Estão de Serviços de Saúde. A forte ligação que existe entre alunos e professores, há uma relação de confiança, de ajuda e, sobretudo, os professores são referências para nós, pela vida profissional que têm além do ensino. Em segundo, destacaria o L de ligação que a ISCTE Business School é muitas vezes entre a faculdade e a vida profissional, através de feiras e eventos.